No Farias Brito, fundamental é cuidar com amor. E amar é fundamental para vivenciar todos os momentos. Crescer com amor é sentir segurança a cada passo. Aprender com amor é saber que tem sempre alguém ao nosso lado. Construir com amor é plantar a semente de um futuro ideal. Porque amar é aprender que a vida é a maior de todas as lições. Farias Brito. Lições para toda a vida. Com amor. Com amor.